Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Oliver e vamos à sequência dos nossos vídeos do setup de volatilidade, que é um dos setups que eu gosto de usar bastante, ok? Sempre na perspectiva de tentar descobrir o possível topo, o possível fundo e os pontos de reversão ou pullback na tendência de alto ou de baixo, ok? Eu ensinei no vídeo passado para vocês a questão das bandas de Bollinger. Eu já falei anteriormente antes das bandas de Bollinger o outro setup. Dá uma olhadinha nos vídeos passados lá, o outro indicador, que é a VWAP Band, que é muito bom também, que nada mais é do que um ponto de suporte e resistência que acompanha o preço com base no distanciamento da VWAP, que é muito bem utilizado no dólar, vale muito a pena você utilizar aquele indicador. E falei das bandas de Bollinger, eu deixei ela aqui desse jeito, fica mais fácil. Agora, para a gente aumentar a nossa sensação de volatilidade, para saber se o preço está esticado, sobrecomprado ou sobrevendido, eu vou inserir uma regra de coloração. Essa regra de coloração, ela não é nativa do Profit. Eu baixei lá no grupo de estratégias do Profit Chart no Facebook, você dá uma olhadinha lá. Essa regulação é muito boa e ela usa com base o IFR. O que é o IFR? É o índice de força relativa. Se eu colocar o indicador aqui, IFR. Inserir o indicador, IFR. Tem o IFR do Profit, mas eu já tenho outros IFRs que eu baixei, que eu testei, que são IFRs que eu baixei no grupo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o que eu baixei no grupo lá, que é do LZ4 IFR. Mas é o mesmo indicador, pessoal, sobrecompras e sobrevendas. Subentenda-se que o gráfico está sobrecomprado quando está acima do 85% e sobrevendido quando está abaixo do 15%, por exemplo. Os mais tradicionais falam 70-15%. Eu não vou explicar o que é o IFR, mas saiba que é um baita indicador. Só que ele ocupa espaço no gráfico, está vendo, na tela. E daí o que acontece? Eu vou botar uma regra de coloração que vai mostrar para mim as zonas de sobrecompras justamente aqui. A partir desse momento, quando ele começar a passar essa linha aqui de 85% de IFR, ele vai botar uma cor diferenciada aqui no gráfico. E eu sei que dentro do meu setup de volatilidade, ele começou a ficar sobrecomprado com base no indicador IFR. Então, eu não preciso ter o IFR na tela, está ok? Então, fica mais fácil e eu economizo espaço. Então, o que acontece? Eu vou inserir uma regra de coloração. Inserir regra de coloração. Lembrando que essa regra de coloração, eu também baixei mais uma dívida de estratégia do Profit Chart. Isso aqui são todas as estratégias que não fazem parte dos indicadores nativos do Profit. E eu uso duas estratégias. Uma que tem a ver com a volatilidade e outra que não tem a ver, mas eu vou deixar para você dar uma olhada, que é uma estratégia muito boa, é uma regulação muito boa. Lembrando que existem milhares de regras de coloração, pessoal. Existe uma melhor que a outra? Não. Existe aquela que você se adapta, estuda e faz, desenvolve o seu setup em cima dela e segue ela. Está ok? Então, eu gosto aqui. O IFR suporte a existência RAC. Esse aqui, o RAC, é um indicador que eu baixei lá no Estratégia do Profit Chart. E o cara que faz essa estratégia, ele tem um site no YouTube, que ele tem um grupo lá do YouTube, que ele também só faz indicadores. É bem legal. Está ok? Eu vou inserir no próprio gráfico. E daí está aqui a minha regra de coloração. Então, quando ele começa a ficar sobrecomprado, ele fica verde mais escuro. E quando ele começa a ficar sobrevendido, ele fica vermelho mais escuro. Então, fica bem fácil de visualizar como se fosse um indicador IFR. E é legal disso aqui, porque você sabe que o IFR vem com a configuração de nove períodos. Ou seja, ele pega os últimos nove períodos, a volatilidade dos últimos nove períodos, e faz um cálculo matemático. Se ele tiver um distanciamento maior dos últimos nove períodos... Dá uma paradinha aqui, meu filho, pessoal, normal, né? Ser pai é parecer o paraíso. Voltando aqui, pessoal. Então, o legal desse indicador é que ele é configurado. Como eu estava falando, ele vem... Se você clicar duas vezes aqui, no gráfico, você vai conseguir identificar aqui, propriedades da regra de coloração, propriedades do IFR, suporte e resistência. Então, ele vem nativo aqui, ó. Você pode mexer. Ele vem nativo 30 e 70, né? Ou seja, quando ele passa da linha 30, ele está sobre vendido, e ele passa da linha 70, sobre comprado. Eu deixo isso aqui. Você pode botar... Os mais conservadores gostam de colocar 15, 85. Aí fica o gosto do cliente. Para ter uma volatilidade maior. Só mostrar realmente quando estiver bem esticado. E eu gosto de colocar 14 períodos. Eu estudei indicador IFR e o desenvolvedor que criou esse indicador, eu vou lembrar o nome agora, ele disse que o 14 períodos, ele é mais suave e dá menos indicações de sobre compra e sobre venda. Por exemplo, está vendo essa barra aqui? Fica olhando. Eu vou mudar aqui. Ele está com nove períodos. Ele pegou uma distância média dos últimos nove períodos e começou a traçar sobre compra e sobre venda. É claro que se eu aumentar o número de períodos, ele vai aumentar também o cálculo base e consequentemente vai diminuir a área de volatilidade. Então está com nove, vou botar 14. E cheguei e vou dar o ok. Olha só. Antes ele tinha começado aqui. Ele estava dando sinal de sobre compra aqui. Ele começou a dar sinal de sobre compra agora. Então, assim, como eu uso o gráfico... Mas, Oliver, como é que você chegou no 14? Como é que faz? Pessoal, é você ir mexendo no indicador. E chegar no padrão gráfico. Que te agrade. Tudo isso que eu estou falando para você chama-se calibragem. Todo indicador deve ser calibrado conforme a sua estratégia. Você vai pegar... O que você tem que fazer? Você vai voltar aqui e vai traçando. Vai mudando as coisas. Vai vendo. Sobre compra, sobre venda. Sobre compra, sobre venda. Mas uma compra é óbvio. Uma coisa tem que casar com outra. Se o meu indicador está dando uma situação de sobre compra, que é o caso aqui, necessariamente ele deve estar para fora da banda de Boinger. Vocês entendem isso? Se ele começa a dar uma situação de sobre compra dentro da banda, um indicador está dizendo que ele não está muito esticado e o outro está dizendo que está muito esticado. Então, quando você for calibrar o seu indicador, você tem que calibrar de modo que ele case com o outro indicador. Por exemplo, aqui. Aqui ele está dizendo que a banda de Boinger está dizendo que ele não está sobrevendido. Ele está dentro de uma volatilidade calculada pela banda. Só que pelo indicador ele começou a dar sobrevenda. E olha só. E ele começou a sair da banda. Então, por isso que eu falo. Todo indicador deve ser calibrado. Indicador nenhum é sinal de entrada para você, tá pessoal? Indicador nenhum é sinal de entrada. Ele é um indício que naquele ponto é mais um fator favorável na sua tomada de decisão. Olha que bacana. Sobrevenda, reverteu. Começou a dar sobrevenda, apareceu o candle de reversão. Candle não. A gente fala candle, mas apareceu o recorde de reversão, o de dobro, reverteu. Começou a dar sobrevenda, apareceu o candle de dobro, reverteu. Começou a dar sobrevenda, apareceu o candle de dobro, não reverteu. Continua a tendência. Porque como eu falei, também a banda de Boinger pode ser sobre compra ou sobrevenda ou pode ser também continuidade da força. Quando a tendência está muito forte, pessoal. Quando a tendência está muito forte, ele corre para fora da banda e vai embora. Ele não volta para a banda. Então você vai pensar, vai sair fora da banda quando eu fechar o primeiro candle. O Oliver falou de reversão, apareceu esse pivô aqui, eu vou entrar vendendo. Geralmente dá certo. A probabilidade diz que sim, que dá certo. Olha que beleza. Só que na contrapartida, você tem que analisar a tendência prévia. Se ele tiver com uma tendência muito forte, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pequena correção e vai continuar. Uma pequena correção e vai continuar correndo para fora da banda. O próprio John Bollinger, que criou o indicador, fala que quando o preço corre para fora da banda, isso é o sinal da força da tendência. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E mais uma vez é você estudar os indicadores que você está usando. Então essa regra de coloração, eu acho ela muito boa. Para terminar o vídeo, para não ficar muito longo, eu gosto de usar uma outra regra de coloração. Eu vou remover essa regra de coloração e vou colocar outra aqui. Essa regra de coloração, pessoal, ela casa muito bem com o Hacking Ash, mas também casa muito bem com esse gráfico aqui. Que é uma regra de coloração que ela trabalha com os pontos de reversão, com os pivôs. Sabe aquele pivôzinho de reversão que eu mostrei ali para você? Essa regra de coloração mostra todos os pivôs que tem para mim. E não é só a questão do pivô. Ela trabalha também com o Hilo. Só que aí, ela não coloca o Hilo no gráfico. Ela só vai aportar a regra de coloração. Aí o que acontece? Aqui, Hilo, Hacking Ash. Isso aqui eu vou aplicar no gráfico 2.5, mas cabe muito bem também no gráfico de Hacking Ash. Tá ok? Olha que legal essa regra de coloração. Opa, agora eu vou ir colocando aqui no... Coisa aqui, deixa eu tirar aqui. Para não atrapalhar você. Excluir, Hacking Ash. Ele mostra para mim, pessoal, todos os pontos pivôs quando o preço reverte. Veio subindo, deu o candle de reversão. O próximo candle, que é o sinal de alerta, que é basicamente... Ou seja, existe um setup que o pessoal usa muito que é o seguinte, pessoal. Tá subindo. Tá para fora da banda. Deu o candle de reversão. O próximo candle fechou dentro da banda, no caso da banda de bole, ele é o candle de alerta. Aí você entra vendendo aqui. Muita gente faz isso. Então, o pessoal procura esse candle no pivô, no preço sobrecomprado. Apareceu o pivô, apareceu esse candle de sinal e ele aí entra vendendo. O que é essa regra de coloração? Nada mais é, pessoal, que ele não mostra. Sabe? Vocês vão dar uma olhada no indicador High Low. É um High Low de três períodos. Quando ele cruza o indicador de High Low de três períodos para baixo, ou seja, ele cruzou o High Low para baixo, ele fica amarelo. Esse candle aqui, essa regra de coloração, é justamente o Renko que cruzou o High Low. Tem muita gente que usa esse tipo de estratégia. Tem o High Low para cima, imediatamente após o box que cruza o High Low para baixo, entra vendendo. Imediatamente após o box que cruza o High Low para cima, entra comprando. Então, essa regra de coloração é muito boa, porque ela mostra aqui, quando você vê muitos rencos amarelos aqui, ele está mostrando que o gráfico está consolidado. Sobe e desce, sobe e desce, não está respeitando, não pega a tendência. Depois, ele dá uma pernada forte dessa aqui, apareceu. E aí, pegou uma consolidação, apareceu e deu uma pernadinha boa. Então, essa regra de coloração é muito boa para quem gosta de usar High Low, porque mostra exatamente qual box que fez a reversão do High Low. No caso aqui, é High Low de 3 períodos. E legal também que é configurável. Você vem aqui, ela está aqui, High Low de 3 períodos. Você pode colocar High Low de 10, High Low de 15, High Low de 20, no tempo gráfico. Você escolhe. Ou seja, quando o preço virar o High Low do período que você escolher, ele vai pintar de amarelo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, 10 períodos. Olha lá, ok. Vai mostrar agora, quando virar o High Low de 10, ele vai colocar. Eu posso colocar o próprio indicador, se eu quiser colocar aqui, o indicador. Cadê? Vamos ver se eu acho aqui o próprio indicador no gráfico. Hakinash. Não, deixa eu ver, vamos olhar aqui. Bom, enfim, eu não sei onde está agora, é muita coisa aqui. Mas dá para você colocar, vou tentar colocar no gráfico. Ah, aqui, achei. Olha lá. Coloquei, olha lá. É isso aqui. Agora eu vou casar com a informação que eu coloquei. Essa aqui é o High Low. Só que não é um High Low escadinha, é um High Low linha reta, está vendo? É uma versão diferente do High Low. Então, aí o que acontece? Eu coloquei aqui a regra de coloração de 3 períodos. O High Low, ele vem nativo 3 períodos. Eu vou mudar aqui, 3 períodos. Na regra de coloração também. Para ficar batendo com o High Low. Quer ver a propriedade de 3 períodos? Para vocês entenderem, tá? Quem conhece a estratégia de High Low vai gostar muito desse indicador. Então, olha como é que ele vira justamente no box que está virando o High Low. Aqui, ó. Veio verde, veio comprador. Bateu no High Low, virou, ficou amarelo. Vendeu. Veio vendedor. Bateu no High Low de 3 períodos, virou amarelo, comprou. Então, aqui, ó. Veio caindo, vendedor. Bateu no High Low de 3 períodos, virou. Então, ele mostra justamente o box amarelo, justamente é o High Low que virou, tá? E eu não coloco isso aqui porque eu já tenho a regra de coloração. No que pese eu não usar mais essa regra de coloração, no começo eu usava muito, né? Mas eu percebi que isso aqui eu estou fazendo só price action. O High Low, para mim, ele não serve como sinal de entrada. Ele não serve como indicador de mudança de volatilidade nesse setup, né? Então, eu acabei que eu não uso mais essa regra de coloração do High Low. Eu uso a regra de sobrecompra, sobrevenda e o High Knast, tá ok? Então, fica aí mais essa indicação dessas duas regras de coloração.